O livro tem importância porque ele rejeta uma atividade de Cecília que muitas vezes tem sido subestimada, a de jornalista, a de cronista, a de colaboradora constante na imprensa do Rio de Janeiro. Tanto a tratar de assuntos que eram de sua especialidade como educação, como pedagogia, quanto a crônicas de pura prosa poética. Em boa parte do Diário de Borno é isto, pura prosa poética. Vai encontrar uma longa meditação sobre o mar, porque na realidade o leitor que esperar desse texto, desses textos que Cecília escreveu para o jornal no Rio de Janeiro e que foram ilustrados pelo seu marido, o pintor Fernando Corrêa Dias, o leitor que procurar encontrar uma descrição dos locais por onde o navio passou e onde parou, vai encontrar muito pouca coisa. O que ele vai encontrar no livro é uma infuria nos artigos, é uma infuria muito grande, tanto de Cecília quanto de Fernando. E o fascínio de Cecília pelo mar. O que se poderia dizer que foi praticamente herdado, porque ela era ascendente de imediato de açorianos. Cecília, ela nunca tinha ido a Europa antes, e o marido, o grande pintor, ilustrador, cenógrafo, inovador das artes gráficas no Brasil, Corrêa Dias, não voltara a Portugal desde 1914, que foi quando ele veio para o Brasil, então ele voltava para a sua terra vinte anos depois. Fernando era dado a crise de depressão, e curiosamente, ao que parece, ele já desembarcou em Lisboa, profundamente deprimido. E a viagem que seria uma apoteose para Cecília, para ele em todos os sentidos, ou quase todos os sentidos, foi uma grande decepção. Ele talvez esperasse ser recebido em Lisboa e em Portugal como um todo. como um grande artista, como um português vitorioso no outro lado do Atlântico. E sua decepção contrasta com o tratamento apoteótico que Cecília recebeu. Cecília não era então, não era ainda então, uma grande poetisa. Ela já havia publicado alguns livros, livros bem escritos, mas sem nenhum, só por maior. Curiosamente, é esta viagem a Portugal que vai dar um grande impulso a Cecília. Ela chega em Portugal como uma poetisa que merecia ser linda e, na volta de Portugal, se transforma uma poetisa que tinha de ser linda, que precisava ser linda. E o seu livro revelador que é viagem, viagem na obra de Cecília, corresponde mais ou menos à memória exposta, mas de Bascuba, na obra de Machado de Assis. A viagem que é dedicada aos leitores portugueses sai quatro anos depois do seu regresso e depois do suicídio de Correia Dias. Eles voltam para o Brasil no início de 1935 e o ano não termina. de ser uma tragédia terrível que caiu sobre Cecília, que foi o suicídio de um homem que ela amava. Cecília, se você quis formar um trio de grandes poetas do século XX, ou um quarteto, você teria que incluir Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. Num trio e no quarteto, esses três, mais Jorge de Lima. Num século privilegiado para o Brasil. Se nós tivermos Bandeira, Drummond, Cecília, Jorge de Lima, Cassiano Ricardo, Murilo Mendes, Abigail Renaud, Henrique da Lisboa e vai por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto